Oi, amores! Quero trazer aqui uma reflexão pra gente. Eu acho que vocês já repararam, né, que eu não gosto muito de trazer respostas, mas sim perguntas e caminhos, geralmente caminhos que eu tenho trilhado, né? Eu gosto de compartilhar as minhas experiências e quero sugerir uma reflexão sobre depressão, né? No nosso sistema de crenças, a gente olha pra todos esses aspectos desagradáveis, desconfortáveis da vida como algo que a gente deve botar ali debaixo do tapete, não olhar, negar, tomar um remedinho, tomar uma birita e dançar, ir pra uma pista, sacudir a poeira. Mas muitas vezes essa poeira tem a ver com algo que a gente precisa olhar. Então, mais uma vez, eu quero convidar vocês pra gente olhar pra depressão como uma mensagem, né? Como um mensageiro que traz uma notícia da nossa alma. Se a gente não tá conseguindo reconhecer o valor desse presente que é a vida, é sinal de que algo tá indo muito mal lá dentro da gente, né? Lá no nosso âmago. E eu sinto que o ideal seria a gente escutar o nosso coração, a nossa alma, a gente ficar um pouco quieto. Muitas vezes a depressão vem pra nos tirar de um ritmo de vida alucinado, né? Que muitas vezes tá nos destruindo e a gente não tá conseguindo enxergar. Então, uma doença, uma depressão, uma perna quebrada, muitas vezes nos coloca numa situação de repouso, de ficar um pouco quieto, de olhar mais pra si. Eu tenho um depoimento pra dar pra vocês que eu acabei de me lembrar. Eu sempre fui muito ativa fisicamente, né? Eu sinto a minha energia vital fluindo o tempo todo e se eu travo ela, eu começo a me sentir deprimida, assim. Eu vou me aduentando e eu percebo isso, graças a Deus. Mas eu lembro que quando eu tava grávida do meu filho Guilherme, eu mantive nessa atividade física, isso é muito bem-vindo, mas às vezes eu exagerava um pouco. Pois bem, do sétimo pro oitavo mês, eu quase caí na rua e com esforço pra não cair, eu trinquei um osso do pé. E eu não consegui botar gessos, amuleta, nada disso. Eu tinha medo que caísse com aquela barriga daquele tamanho. Então, a solução qual foi? Ficar quieta em casa, ficar mais sentada, ficar deitada e não ficar saindo pra rua o tempo todo. Pois bem, o Gui já tava enorme dentro da minha barriga, coisa mais linda. E ele nasceu com oito meses e meio, né? Porque a bolsa rompeu, ele já tava realmente grande, prontinho pra nascer. Uma coisa muito abençoada. E se eu tivesse naquele ritmo que eu tava, né? De sair o tempo todo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, talvez eu tivesse até antecipado, não só 15 dias, como aconteceu de fato, mas talvez eu tivesse antecipado mais tempo e ele ainda não tivesse pronto. Ou seja, eu gosto de olhar pra isso como uma providência divina. No entanto, naquele momento, eu fiquei um pouco emburrada. Eu falei, poxa vida, agora no último mês eu vou ter que ficar de castigo? Olha o que a gente pensa, né? A gente pensa que é um castigo. Ficar de castigo não é castigo. Foi pra eu curtir ali aqueles 15, 20 dias que faltavam pro Gui nascer, mais quieta, mais paradinha, mais introspectiva. Ele precisava desse meu corpo mais dedicado a ele, aos últimos dias da gestação. Então, é tão bom quando a gente começa a expandir um pouco a visão e perceber que uma depressão traz uma mensagem. É algo muito delicado. Muitas vezes a gente precisa de medicamento, dependendo do grau da depressão. Então, todas as ajudas são importantes e são muito bem-vindas. Mas eu acho que a ajuda mais importante de todas é essa ajuda que a gente se dá, sabe? Quando a gente vai buscar essas perguntas lá dentro da gente, quando a gente entra em contato com o nosso coração, e mesmo tomando remédio, e mesmo tendo várias ajudas, a gente tá fazendo a nossa parte. Essa parte é fundamental. Não adianta o mundo inteiro estar nos ajudando se você não cria esse auto-resgate, não faz esse trabalho pessoal e profundo de olhar pra si e ver o que eu tô fazendo de errado. O que que saiu do prumo? O que que eu não tô escutando do meu coração e da minha alma? Então, são mais perguntas, né? Não tô trazendo resposta, não. São mais perguntas, como sempre. Não, não. Não. Quem é que você tem que levar a dança? Não. Porque a gente tem que levar a dança. ittenamente.